Seven Sixers volta após uma derrota desapontante no primeiro jogo da temporada e o Bucks vem fazer o seu primeiro jogo sem Chris Middleton. E aí a gente esperava que o Seven Sixers levasse uma vantagem sobre isso. Mas o que a gente vê é o Giannis indo pra sexta e depois o Giannis dando um bloqueio lindo. E aí é isso que a gente chama de jogador 2D, né? Defesa e ataque. E o Embidão fazendo só 15 pontos na noite, que é um pouco de decepção. E no final, falando em decepção, no final ele vai fazer mais uma jogada e vai ser bem decepcionante. Já o James Harden não decepcionou e fez 31 pontos de novo. E isso é um sinal muito bom pro Seven Sixers, né? Se ele continuar mantendo isso vai ser uma temporada muito boa. Já o ataque do Bucks pareceu muito confortável, se movimentando muito bem e Giannis explorando o centro do garrafão. Giannis que fez 21 pontos no jogo de hoje, não foi tão dominante como a gente tá acostumado a ver ele. Mas nem todas as noites são assim e no final ele acabou saindo com a vitória. Um jogo bem apertado até o último quarto. Ali nos 84 pontos. Ponto 82, o James Harden empata o jogo pro Seven Sixers e aí eles tem a chance de virar. O Bucks dobrando em cima do Embiid, ele passa pra fora e o Harden faz mais dois pontos pra virar o jogo. Bucks vira com a cesta livre do Esmatch, né? Então muito livre e isso é o vacilo da defesa do Seven Sixers e agora a jogada final que é o Embiid errando um passe, fazendo um turnover. A bola pega no Maxi, mas os árbitros não vêm. O Harden ainda tem mais uma chance pra fazer a cesta, mas ele falha e isso é mais uma derrota desapontante pro Seven Sixers. E aí, o que você acha? Como que vai ser o Seven Sixers esse ano? Deixe nos comentários. 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 Deixe nos comentários.